Então não existe no Brasil hoje, tirando a Argentina, tirando os cartões do Brasil, usando na Argentina cartões favoráveis para que você ganhe pontos usando fora do país. De qualquer forma. Como vocês sabem, existe um movimento acontecendo no Brasil de tudo que vocês já viram que vem acontecendo referente a milhas. E todos vocês já sabem, é notório para todo mundo, que esses cartões, em uma época, eles foram conhecidos como os melhores cartões do Brasil. E talvez vocês vão se lembrar disso, que eu nunca fui um dos que falavam que esses cartões não eram o melhor cartão. E para um grupo de pessoas que vendem milhas, usava o cartão Itaú, Black, o Platinum na época, e o Gold também, para converter para milhas. E aí descobriram que esse cartão não tinha spread. Não tinha spread, ele convertia em reais. Então a cada um real, 0,88 no Platinum, para a Smiles e para a Azul. Perdão, 0,88 para a Smiles e para a Latam. E se transferia para a Azul, era um por um. E o que aconteceu? Vocês viram que esse cartão, ele é um cartão de supermercado. Vocês podem ver que ele é um cartão de supermercado. E aí como que você pode ter um cartão de supermercado, ser o melhor cartão do Brasil em milhas? Em conversão de dólar. O que a Latam fez? A Latam foi, ela tinha promoções que fazia 100% de bônus. Então eu pegava os pontos do cartão, transferia para a Latam e ganhava o dobro. Então teve uma época que a Latam fazia a gente ganhar o dobro de pontos. E a Latam, ela foi muito forte em cima dos milheiros, para dificultar que as milhas fossem transferidas. A Latam foi e cortou 100% de bônus, é 30, 35 e olha lá. E aí para você ganhar mais milhas, tem que assinar o clube máximo ali para ganhar 35%. E aí a Latam foi o primeiro a fazer, veio a Azul, veio a Esmai e começou a bloquear ali também, cancelando contos e tal. O Itaú veio na pegada, tirou os reais e fez o cartão Ponto de Açúcar virar dólar. Então a cada dólar, a cada um dólar dois pontos, nacional, a cada dólar dentro das lojas de Ponto de Açúcar, você tinha cinco pontos e fora do Brasil dois pontos. Não cobrava conversão. O que aconteceu? Dia 7 de novembro agora, o cartão Ponto de Açúcar aumentou também a pontuação, três pontos fora do Brasil, só que tem spread. E o que acontece com o spread? O spread é o seguinte, você vai usar esse cartão fora do país, você vai pagar 5,38 de OF. Não tem como escapar. Todos os cartões do Brasil, 5,38 no crédito. Então, em 2023, 5,38 de OF. Em 2024, 4,38 de IOF. Em 2025, 3,38 de IOF. Em 2026, 2,38 de IOF. E em 2027, 1,38 de IOF. E em 2028, 0% de IOF. No entanto, vem o spread. O spread é esse que o Itaú anunciou. 5,8 para todos os seus cartões de crédito. 5,8 para todos os seus cartões de crédito. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês aqui sobre spread. spread, só para vocês terem noção. Só para você ter uma noção. Uma noção. Isso que vocês estão vendo aqui é o spread de cada banco. Eu tenho de todos os bancos. Então, esse spread que vocês estão vendo aqui, esse spread que você está vendo aqui, Cicobi, 0. Unicred, Dólar Petax, Unipra, 0. Cipraime, 0. Cressol, 0. Banese, 0. Crédico Amo, 0. São os únicos bancos do Brasil que tem spread 0. Ó. Spread 0. Spread 0 não significa IOF 0. Então, todos esses cartões que vocês estão vendo têm spread 0. logo abaixo, eu classifico com 1%, com 3%, com 4%, com 5% e 6%. A bomba, a pior situação aqui, a pior situação é esses cartões aqui. Esses são os piores de todos. Safra, Santander, Banco do Nordeste, Banco Decoval, Banco PAN. Então, vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando para vocês, que hoje, hoje no Brasil, só existe um banco, um banco no meio das cooperativas que o spread é zero, que é o Banco Banese. O restante é tudo cooperativa. Então, só para você ficar ciente do que eu estou falando para vocês, não existe algum banco, ou bancão, ou banco digital com spread 0 hoje no Brasil. Não existe. Só existe Cicobi, Unicred, Uniprime, Cisprime, Cressol, Banese e Crédico Amo. O restante, todos cobram algum spread. O C6 Bank cobra 5,25. O Nubank cobra 4. A XP cobra 4. A RIC cobra 4. O antigo Banco Original, 4. O PagBank, 5. Então, quando você fala assim, hoje spread 0, só cooperativa. Então, só para que vocês entendam, Cicobi, Unicred, Uniprime, Cisprime, Cressol e Crédico Amo e Banese. Existem sete instituições que o spread é zero. O restante tudo cobra. No entanto, existe a diferença entre cobrar o spread, o dólar, que é o comercial, e o petax. O que sobressai aqui, desses dólares, é o Unicred, que cobra o dólar petax. Só para você entender. Hoje, uma conversão de um dólar petax, vão falar que o Unicred é 5,05. O Cisprime é 5,09. O Itaú, 5,35. Só para você entender a diferença da conversão do dólar. Então, enquanto o Unicred vai te cobrar 5,05 do conversão do dólar, o Cisprime te cobra 5,09. O Itaú te cobra 5,35. Só para você entender. Então, hoje, quando você olha por esse lado, essas jogadas que os bancos cobram de spread, IOF, e a conversão do dólar, ele encarece, no caso para vocês, usar o cartão fora do Brasil. E muitas das vezes, você usando esses cartões fora do Brasil, não existe cartão algum que vai conseguir impedir a quantidade de pontos que você ganha versus os juros que você paga. Então, não existe no Brasil hoje, tirando a Argentina, tirando os cartões do Brasil, usando na Argentina, cartões favoráveis para que você ganhe pontos usando fora do país. De qualquer forma, todavia que você usar qualquer cartão de crédito do Brasil fora do país, você irá pagar um ágil em taxas usando o cartão fora do Brasil. E o que você vai ganhar de pontos não supri o que você paga de juros. Portanto, nós não temos no Brasil cartões de crédito que vai facilitar para você usar um cartão nos Estados Unidos. Qualquer cartão de crédito que você usar, você não paga os pontos que ganham. Por exemplo, se nós pegarmos o cartão do Aeterno, para Aeterno não, se você pegar o cartão do Santander Centurion, que pontua sete pontos fora do Brasil, usando ele em agências de viagem, aeronave, aluguel de carro. Vamos supor que você gastaria, por exemplo, dez mil reais. Aí, converte com os juros, o dólar de hoje, cinco pontos que eles usam, cinco vírgula cinquenta e cinco. Então, se você converter ele a cinco vírgula cinquenta e cinco, você vai ter aí mil oitocentos e um pontos vezes sete, você pagou doze mil seiscentos e doze pontos. Doze mil seiscentos e doze pontos. O Santander cobra cinco pontos, cinquenta e cinco de spread, cinco vírgula trinta e oito de OF, e o ágio da diferença do câmbio zero ponto vinte e nove. Onze vírgula vinte e dois. Dez mil reais vezes onze ponto vinte e dois, você pagou mil cento e vinte e dois. E você ganhou doze mil pontos. A vinte e dois reais, doze mil pontos, você ganhou duzentos e sessenta e quatro reais. Menos mil cento e vinte e dois, você pagou pro banco ainda oitocentos e cinquenta e oito reais. Não existe nenhum cartão no Brasil que consiga impedir os juros hoje que é praticado pelos bancos. E aí E aí E aí E aí E aí